Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo super especial nesse canal. Galera, e pra quem tava com saudade dos sorteios, eu tô de volta com os sorteios, porque é graças ao meu amigo Fábio Saraiva, que me enviou alguns filmes aqui de presente. Vou sortear mais filmes pra vocês, galera. Olha só, ele me mandou essa encomenda aqui, ó, gentilmente, pra eu sortear pros inscritos do canal. Então, meu amigo Fábio Saraiva, muito obrigado pelo apoio de sempre que você tem dado aqui no canal. Se a gente sempre tá conversando aí no WhatsApp, nas redes sociais, muito obrigado pelo carinho e sempre aí tá acompanhando os vídeos. Eu fico muito feliz que eu tenho feito grandes amizades aí por esse Brasilzão afora, graças aqui ao canal. Então, desde já, pessoal, muito obrigado a todos que têm contribuído assistindo, compartilhando, comentando, me dando sugestões, fazendo críticas construtivas. Muito obrigado a todo mundo. Fábio Saraiva, o senhor encomenda chegou aqui direitinho. Eu vou fazer aqui o velho corte cirúrgico pra gente descobrir o que você nos enviou pra eu sortear aqui pros inscritos. Então, galera, assistam esse vídeo até o final. Vamos conferir todos os títulos, porque eu vou sortear tudo que tá aqui dentro pra vocês. Então, fiquem ligados aí nas regrinhas que eu vou falar nesse título, ao longo desse vídeo, pra vocês participarem corretamente. Galera, então, enquanto eu faço o corte cirúrgico, vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo pra não perder as próximas novidades. Galera, tem muita coisa bacana nos próximos dias. Ó, vou cortar aqui a embalagem, ó, pessoal. Vamos ver o que o nosso glorioso Fábio Saraiva nos enviou. Ó, pessoal, ele me enviou um encomendo aqui muito bem protegido. Olha só, envolta muito o plástico, olha que sensacional. Ó, tirando aqui, ó. Vamos descobrir o que o nosso glorioso Fábio Saraiva nos enviou. Com certeza que vocês participam de grupos aí na internet, vocês já devem ter visto ele por aí. Ele é um cara bastante participativo nos grupos, no Facebook. Pronto, pessoal, tirei todos os itens aqui, ó. Vou mostrar pra vocês um a um. O primeiro filme que vai ser sorteado, que ele me mandou três filmes. O primeiro é o Godzilla, esse clássico aqui, esse clássico atual que ressurgiu os filmes de Kaijus aí no cinema, trazendo esse filme do Godzilla, essa super produção. Esse filme recebeu algumas críticas, porque o grande asco, o principal, apareceu pouco. Apareceu muito pouco no final do filme. Olha só, essa aqui é a parte interna, ó. Ó, pessoal, o disco tá zerado, olha só, não tem inscrição nenhuma, um disco novinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, a mídia perfeita. Excelente, esse disco do Godzilla pode ser seu. Uma ótima oportunidade você ter esse filme na coleção, porque eles vão lançar o Kong vs Godzilla daqui a uns dias, rapaz, só. E o Godzilla 2 é um fenômeno, um dos melhores filmes de ação que eu vi na história do cinema. O segundo filme que ele me enviou aqui pra sortear pra vocês é o Guerra Mundial Z. Esse filme aqui com o Brad Pitt, eu também vi no cinema. Um filme sobre um apocalipse zumbi completamente alucinante. Esse filme aqui é bem tenso. A continuação ficou embargada aí por muito tempo, não sei se vai sair algum dia. Olha só, ó o disco aqui, pessoal. Perfeito estado de conservação também. Ó, a mídia. Excelente também, ó. Não tem nenhum risquinho, não tem nada. A mídia tá perfeita, ó. Não tem nenhuma inscrição. Guerra Mundial Z. Então já temos aqui dois títulos, né, pra sortear. O Godzilla e o Guerra Mundial Z. E o terceiro título que nos enviou aqui pro sorteio, galera, é essa pequena pérola aqui do Terrier, do Trash. É a pequena loja de horrores. Esse aqui conta com a participação irresistível do Jack Nicholson. Esse filme aqui em preto e branco. Olha só a edição que ele mandou pra gente. Eu não tô identificando qual distribuidor lançou esse clássico aqui, ó. É editora demais. Depois vocês podem até me confirmar. Vamos abrir aqui pra conferir o interior. Olha só, pessoal, tá? A impressão do disco aqui, ó. Eu não conhecia essa edição por esse lançamento aqui. Eu já vi esse filme aqui pra vender em algum lugar. Não sei se na Americanos, mas não é essa edição. Mas essa edição aqui, ó, pode chegar na sua coleção também, ao lado do Godzilla e do Guerra Mundial Z. Esse filme que eu nunca assisti até hoje, por aquilo que pareça. Pessoal, eu vou sortear esses três filmes aqui, ó. Presenteado, cedido gentilmente pelo meu amigo Fábio Saraiva, para os inscritos aqui do canal. Para vocês participarem, vamos bolar uma frase aqui agora juntos, pessoal. Então, hashtag eu quero... Eu quero Z. Pronto. De Guerra Mundial Z. Eu quero Z. Pronto. Hashtag eu quero Z. Vocês estarão participando aqui desses três... Do sorteio desses três itens maravilhosos aqui no canal. Daqui a alguns dias eu volto pra fazer o vídeo com vocês. Participem. Participem todo mundo. Fala pros seus amigos participarem. Não custa nada. Só comentar aqui eu quero Z com a hashtag. E vocês vão estar aptos a participar e receber na sua casa esses itens maravilhosos doados aí pelo nosso amigo Fábio Saraiva. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Participem. Vale um comentário por conta. Não se esqueçam. E daqui a alguns dias eu venho pra fazer o sorteio pra vocês. Se inscreve aí que tem muita novidade chegando por aqui, galera. Tem coisas imperdíveis nos próximos dias. Não percam. Pessoal, muito obrigado por tudo. Obrigado, Fábio Saraiva, mais uma vez. E nos vemos amanhã no próximo vídeo.